Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube, e que Deus abençoe a sua vida meu irmão, que Deus abençoe você minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, nós vamos aqui para mais um dia de altar de oração, quem assistiu a oração de Parnassá viu, né, a peleja que nós passamos aqui no monte, estava chovendo até em tanto, né, quando a gente chegou, saiu de casa e já começou a chover, mas, graças a Deus, agora melhorou, já fiz a oração de Parnassá, mostra o joelho aí, Job, ó, olha aí, tá, acabamos de gravar aqui a oração de Parnassá e agora vamos gravar a oração do altar de oração, né, eu falei para vocês que a câmera deu um problema, tem que levar agora para assistência, ô mosquitinho abençoado, viu, e aí, também nós tivemos que improvisar, o áudio está aqui no celular e o outro celular está usando para filmar, né, mas amém, o importante é nós estarmos aqui para orar, para abençoar a sua vida e para não quebrar a campanha, né, o importante é a gente orar, buscar o Senhor, meu irmão, meu irmão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom, você que está no Facebook, é a mesma coisa, siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe com todo mundo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a vida dessas pessoas também, essas orações, estamos fazendo a oração no monte, onde eu estou apresentando os pedidos aqui no altar, tá bom, em cima da montanha, eu tenho aqui os pedidos que as pessoas me mandaram por e-mail, quem não me mandou ainda, tá bom, pode me mandar, esse e-mail que vai aparecer na sua tela, meualtardeoração, arroba gmail.com, é lógico que não tem acento e nem cedilha, fica meualtardeoracau, arroba gmail.com, manda a sua lista de pedidos dos altares de oração, para esse e-mail, ai pastor, não estou conseguindo mandar por e-mail, manda pelo WhatsApp, que é o mesmo que o pessoal manda o testemunho, que é o 62986102866, mas eu peço a vocês irmãos, que tenta mandar primeiro por e-mail, tá bom, depois se não conseguir, manda os pedidos no WhatsApp, no WhatsApp para a gente encontrar os seus pedidos, porque são milhares de pessoas, você tem que escrever lá assim ó, meu altar de oração, ai você coloca embaixo os pedidos, tá bom, escreve meu altar de oração e os pedidos abaixo, que daí quando a gente procurar lá no WhatsApp, a gente vai encontrar os seus pedidos, tá, então está aqui os pedidos de algumas pessoas já, essa semana, na próxima semana eu vou imprimir mais, que eu já vi que mandaram mais, entendeu, e vou trazer, e esses aqui ó, eu disse para vocês, que são os pedidos dos irmãos da igreja, tá, a caixinha de oração aqui, que o pessoal lá fez, os obreiros fizeram, a irmã fez, e ficou tão bonitinho a caixinha, com florzinha, com tudo ó, florzinha e tudo, ela ficou tão bem feita, e ai elas fizeram só essa abertura aqui, e para mim tirar os pedidos para colocar aqui, vou ter que estragar um pouco, né, eu não quis estragar, então eu vou levar, ó, então eu vou levar o pedido lá, com a caixinha, com tudo, tá bom, e depois do final da campanha, então, quando a gente for fazer o ato profético de queimar aqui, eu vou ter que estragar a caixinha, coitada, né, mas não tem nada, o importante é a gente orar, amados ó, vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, vai deixando o seu like aí, por favor, agora eu vou compartilhar com você um testemunho, logo após o testemunho, nós já vamos para o primeiro período de oração, e aí no segundo período de oração, eu volto aqui com você no monte, para a gente fazer o segundo período de oração de joelhos aqui no altar, tá bom, então fica agora com esse testemunho, e já já a gente volta aqui depois do primeiro período, acabou o testemunho, já vem o primeiro período de oração para você repetir, e depois, o segundo período de oração nós vamos fazer aqui juntos, orando de joelhos aqui no altar, tá bom, veja só então esse testemunho. De bispo Eliseu, boa tarde pastor, tenho vários testemunhos a dar, mas vou dar um dos meus testemunhos, testemunhos, eu fumava muito, fumava demais, eu fumava no mínimo uns 30, 40 cigarros por dia, aí quando foi um dia, eu comecei a ouvir as suas orações, eu comecei a colocar suas orações uns três dias, quando foi no quarto dia, tinha um colega meu na minha casa, ele sentado fumando cigarro, e eu orando sua oração de joelhos ajoelhada, falando, sai vício do cigarro, sai vício, falando todos os tipos de vício para sair, né, aí, bispo Eliseu, me deu a ânsia de vômito, eu vomitei tanto, tanto negócio, uns negócio preto de dentro de mim, e eu fui vomitando aquele monte de coisa preta, aquele monte de coisa preto, e fiquei agoniada, vomitei, vomitei, quando eu parei de vomitar, eu chamei meu colega, disse, Marcelo, vem cá, dá uma olhadinha aqui, o que é isso, aí ele olhou, eu disse, não sei não, tá parecendo uns, parecendo uns cascudos, a gente não sabe o que é, e tal, bispo, pela honra e glória do Senhor Jesus, Deus é maravilhoso, foi o dia, bispo, que eu fumei um cigarro, nunca mais, vai fazendo agora, dez meses, dez para onze meses, que eu parei de fumar, eu sempre tentava, salvar seu WhatsApp, e não conseguia, parecia, um impedimento, mas quando foi, ontem de noite, eu consegui salvar seu WhatsApp, e hoje estou mandando, um dos meus testemunhos, um dos meus testemunhos, que na verdade, bispo Elisil, eu tenho vários testemunhos, a dar, pela honra e glória do Senhor, glória a Jesus, meu nome é Rosana, eu moro em Nova Açores, eu moro em Nova Açores, Jesus te abençoe, a você e a todos, da sua família, bispo. Repita assim comigo, Senhor Jesus, mais uma vez, eu me coloco aqui, diante de Ti, Senhor, eu edifico o altar, para Te invocar, vem Senhor, sobre esse altar, eu me apresento, como sacrifício vivo, Senhor, que o Senhor receba, a minha oração, a minha adoração, o meu sacrifício, a gratidão, a honra, o louvor, Senhor, hoje, eu começo apresentando, o altar, da minha saúde, e não somente, da minha saúde, das outras pessoas, que eu estou apresentando, nessa campanha de oração, eu quero Te invocar, Jeová, Rafa, o Deus que Sara, para nos tocar, e curar-nos, cura-nos, Senhor, Tocando a pele, a carne, o sangue, os ossos, juntas, nervos, articulações, e os órgãos, Senhor, que neste exato momento, a manifestação do Teu poder, ela se manifeste, ela se revele, Espírito de vida, nós queremos Te pedir, vem, e traz vida, todo sintoma, toda dor, inflamação, e infecção, toda ferida, toda alergia, atrofia, câncer, vírus, bactéria, maligna, nociva, todo e qualquer fator, da alma, da mente, das emoções, eu Te invoco, vem Senhor, e libera a Tua glória, e libera o Teu poder, em nome de Jesus, e traz agora, paz, alegria, e neste altar, o fogo caia, e que queime, para desaparecer, a depressão, a angústia, a solidão, o medo, o pânico, o ódio, a ansiedade, o nervosismo, e todo e qualquer sentimento, emoção maligna, que queime agora, e desapareça, todas as doenças, psicológicas, ou psicossomáticas, sejam queimadas, sejam queimadas, no altar, apresento também, a vida amorosa, e invoco, Xabaote, o Senhor dos Exércitos, vem Senhor, com armas, de ira, indignado, furioso, para destruir, completamente, a força espiritual, por trás, desta amarração, desta maldição, desse empecilho, do travamento, na minha vida amorosa, todo espírito, influência maligna, que possa existir, seja agora, destruída, pela força, e o poder, do meu Deus, Senhor, eu quero agora, profetizar, que as armas, fojadas, contra a vida amorosa, sejam quebradas, destruídas, anuladas, neste exato momento, vem, vem Senhor, com força, tristeza, frustração, separação, mágoa, feridas, são coisas, meu Pai, que tem ficado, devido tanto problema, na área amorosa, devido a traição, a violência física, verbal, o espírito, de manipulação, que usa outras pessoas, para atrapalhar, ou até mesmo, algo, que eu não consigo explicar, que acontece comigo, só sei, que a solidão, a carência, o divórcio, o término, a separação, são coisas, que tem, tomado força, mas hoje, eu quero agora, que o Senhor, neste altar, destrua, completamente, eu quebro, eu destruo, em nome de Jesus, todo esse mal, vem Senhor, Jeová Shabaoth, sobre a vida financeira, vem contra Senhor, as forças espirituais, que amarram, que trancam, que bloqueiam, que atrapalham, que geram impedimento, dificuldade, de prosperar, de crescer, de alcançar, o novo nível, financeiro, toda resistência, o altar, dos antepassados, de miséria, de pobreza, de falência, eu quero agora, declarar, que isso está quebrado, destruído, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo, eu declaro, que a glória, de Deus, se manifeste, em nome, de Jesus, pois eu tomo posse, na minha profissão, no meu trabalho, na empresa, nas causas, nos sonhos, nos projetos, e neste altar, eu tomo posse, do melhor, de Deus, sobre a minha vida, financeira, edifico também, o altar da família, pedindo, Senhor, que o Senhor, liberem, as armas, de indignação, fogo, relâmpagos, saraiva, libera, Senhor, contra todo demônio, toda maldição, toda resistência, maligna, que faz, com que pessoas, da minha família, e se for eu, toca a mim também, mas essa força, que recebe também, um altar de iniquidade, de pecado, de destruição, que esse Espírito, ele sinta a força, e a fúria, do Senhor, e do Exército, do céu, morra agora, Espírito do vício, com a vontade, com a abstinência, e com a compulsão, morra, e no lugar, do vício, é nojo, nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, narguilê, lança perfume, e da bebida alcoólica, do alcoolismo, põe nojo, Senhor, que essa pessoa, sinta nojo, e que morra esse altar, seja destruído, eu destruo também, pela palavra profética, esse altar de prostituição, na minha casa, na minha família, esse espírito de prostituição, sinta a fúria, sinta a ira, o peso da glória, o poder do meu Deus, te destruindo agora, e que as pessoas, vítimas, deste mal, tomem nojo, da fornicação, do adultério, do homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, incesto, estupro, e de toda e qualquer prática, sexual, pecaminosa, e que essa pessoa, seja livre, agora, em nome, de Jesus, declaro quebrado, destruído, também, o altar de bruxaria, de feitiçaria, de idolatria, de incredulidade, de maldições, hereditárias, repetitivas, e declaro, neste altar, que a minha casa, a minha família, todos nós, serviremos, ao Senhor, em nome de Jesus, e as trevas, estão vencidas, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, glória a Deus, que bênção, toma posse, irmão, vai orando, vai buscando mesmo, porque Deus vai te abençoar, tá, não esquece o joinha, o gostei, o like, o compartilhamento, amados, eu vou mostrar para você, o banner aqui, do Rio de Janeiro, tá, nós estaremos no Rio de Janeiro, no dia 23, e no dia 26, agora de dezembro, esse mês, tá, então, mobilize as pessoas, eu vou dar um recado, para vocês, ó, eu sei como é que está, a respeito do coronavírus, entendeu, principalmente no Rio de Janeiro, nós sabemos como é que está, mas, se você for lá, você vai ver, que tem um distanciamento social, vai ter álcool em gel, medidor de temperatura, seja, todos os procedimentos, de segurança, para evitar o contágio, do coronavírus, nós iremos fazer, o nosso propósito, é abençoar você, tá bom, vai ser obrigatório, o uso de máscara, para todos que forem, tá bom, dentro então, do local, onde vai ser realizado, o culto, ó, não pode tirar a máscara, tá bom, então, todos os cuidados, para você estar lá, seguro, mas também, é, ter a oportunidade, de manifestar a sua fé, para receber de Deus, tá bom, então vá, convide as pessoas, e vá, e tenho certeza, que grandes milagres, serão realizados, na sua vida, tá bom, se a gente for parar, por causa disso tudo, é complicado, e já digo para você, se você, está naquela, zona de risco, aquela coisa, e não quer ir, por receio, ou pela sua própria segurança, não tem problema, não vá, mas mesmo assim, se você quiser ir, estar conosco, vá, aí é a sua fé, é a sua responsabilidade, tá bom, mas a gente vai ter lá, toda a segurança, para você, estar ali, participando, desses cultos, dessas reuniões, ó, debaixo da benção do Senhor, e com segurança, tá bom, então, agora nós vamos orar, vamos orar aqui de joelho, é o momento que você vai orar, também aí, tá, e, depois aqui da oração, desse segundo momento de oração, nós vamos fazer a oração, consagrando a água, né, como eu trouxe aqui, mostra o som, o guarda-chuva aí, Joab, eu trouxe o guarda-chuva, eu trouxe a caixinha, Joab, trouxe o celular, os equipamentos, eu não consegui trazer a garrafa com água, né, então, ali no carro, ali, a garrafa está ali no carro, para a gente fazer a oração, então, nós vamos fazer esse primeiro período, ajoelhada, e na edição, você já vai estar lá, depois, lá perto, para a gente fazer a oração, aqui ainda no monte, consagrando a água, tá, prepara o seu copo com água aí, para a gente orar no final, tá bom, mas vamos orar então agora, é o momento que você vai também, colocar a mão sobre a dor, sobre a enfermidade, sobre a doença, sobre o nódulo, se dói em várias partes do corpo, não precisa colocar em tanto lugar, coloca a mão no seu coração, e deixa Deus tocar você aí, tá bom, então vamos lá, esses mosquitinhos aqui, é uma benção, viu irmão, estou orando aqui, e às vezes, eles acham que a gente quer comer eles, e acabam engolindo um, então está aqui, está aqui a caixinha de oração, vou deixar ela bem aqui, está aqui os pedidos também, e agora é a gente orar, Senhor Deus, nesse momento pai, eu quero apresentar a vida, de cada irmão, e de cada irmã senhor, nessa campanha meu pai, nós estamos invocando, Jeová Shabaoth também, queremos que o senhor venha pai, venha senhor com ira, com fúria, com raiva, sim, com raiva, contra os nossos inimigos, inimigos esses, que não são carne, nem sangue, são espíritos, são principados, são potestades, são demônios, de alta hierarquia, mas nenhuma hierarquia, demoníaca, tem mais poder, do que Shabaoth, senhor libera, os cavalos, os cavaleiros, os anjos de guerra, e faz meu pai, uma destruição, no inferno agora, acaba com todo o mal senhor, essa pessoa que está aí senhor, sentindo dor, sofrendo com dor, por causa de doença, e de enfermidade, senhor, esse espírito, de doença, e de enfermidade, que ele bate, e retirada agora, que ele saia, em nome de Jesus, no nome do senhor, dos exércitos, nós ordenamos agora, que ele vá embora, e deixe essa pessoa agora, saia da pele, dos ossos, da junta, dos nervos, das articulações, solta a alma, tristeza, angústia, solidão, depressão, medo, pânico, ansiedade, nervosismo, brutalidade, grosseria, solta agora, essa pessoa agora, doença psicológica, psicossomática, e vá embora, agora senhor, libera neste momento, meu pai, o fluxo da tua glória senhor, e traz agora, meu pai, a resposta, que esse homem, essa mulher, está pedindo no altar, eu sei pai, que cada pessoa, que está apresentando, outras vidas, outras pessoas, meu pai, honra pai, o teu filho, honra a tua filha, nesse altar senhor, nós estamos aqui, no alto dessa montanha pai, para te invocar, e sabemos, que esse homem, essa mulher, que está conosco, que está na mesma fé, no mesmo propósito senhor, quem é esse, espírito de prostituição, quem é essa, pombagira do inferno, esse demônio, que veio do inferno, para acabar, com esse casamento, que autoridade, que poder, esse demônio tem, perante, Xabaote, então nós te damos, uma ordem agora demônio, vamos solta tudo, solta o esposo, a esposa, pega tudo, que você recebeu, no altar, de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, de magia, de voodoo, anda, seja destruído agora, vem senhor, armado, irado, e começa a liberar, fogo no altar, e vai queimando, esse demônio, aquele fogo, abrasador, que lá nos salmos 18, quando Davi ora, e o senhor se ira, e vem, com fogo, vem com saraiva, vem com chuva, vem com, todas as armas, destruindo tudo, traz essa força, essa ira senhor, essa revolta, porque essa mulher, não aguenta mais senhor, viver nesse relacionamento, com muita traição, é brigas, é discussões, é desentendimento, o homem também senhor, é desentendimento, é coisas motivadas, por inveja, por ciúme, é violência física, é verbal, é o amante, é a amante, é uma outra pessoa, que atrapalha o relacionamento, nós queremos que o senhor, venha meu pai, para resolver essa situação, para acabar, destruir todo o mal senhor, então vem Espírito Santo, vem senhor, e o trabalho que foi feito, na encruzilhada, na mata-vis, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, que esse demônio entrou, por causa disso, desses rituais, desses altares, as trevas, e agora meu pai, o casamento está aí, a vida amorosa, o namoro, o noivado, está aí, só Jesus na causa, então senhor, se é só o senhor na causa, entra nessa causa, toma essa peleja, e destrói esses demônios, nós entendemos pai, que o senhor é nissi, é a nossa bandeira, é o sinal, é a bandeira de guerra, libera senhor, a tua glória, libera, o teu poder, e desfaz agora, desfaz, todos esses trabalhos, e no nome de Jesus, a vida amorosa, seja restaurada, que haja paz, alegria, restauração, nesse relacionamento, nesse casamento, na vida do solteiro, e da solteira também, que quer encontrar alguém de Deus, para ser feliz, para prosperar, nessa área, honra senhor, teu filho, honra a tua filha senhor, e quebra toda a maldição hereditária, senhor, nós estamos aqui também, clamando pai, no alto dessa montanha senhor, sem medir esforços, para pedir que o senhor, abra as janelas do céu, e libera as bênçãos, sem medidas, como o profeta Malaquias, nós estudamos isso pai, as janelas dos céus abertas, o profeta Malaquias, disse que era tanta bênção, mas é tanta bênção senhor, que não haveria possibilidade, como, não teria espaço, para armazenar, tanta bênção, é esse nível que eu quero, que o senhor libere, sobre a vida de cada irmão, sobre cada irmã, sobre nossas vidas pai, no geral, a vida daquele, que está orando, buscando aqui, nessa campanha, colocando a empresa no altar, colocando meu pai, uma causa no altar, colocando meu pai, o trabalho no altar, a vida financeira, honra senhor, colocando aqui pai, uma propriedade, para ser vendida, ou alugada, colocando aqui, algo meu pai, que essa pessoa, quer realizar, adquirir, um sonho, um projeto, tem pessoas que, além de querer meu pai, ver ali, a bênção do senhor, em uma realização meu pai, de uma venda, tem pessoas aqui senhor, que quer comprar, comprar, é o sonho da casa própria, coloca a tua mão senhor, em ambos, e honra pai, trazendo o comprador, e dando condições, para essa pessoa comprar, libera senhor, a tua bênção, o teu milagre pai, e todo, tranca a rua, tranca tudo, sete cadeadas, eixu do lodo, da lama, da vala, esses demônios, eles se vê agora, com Jeová, Shabaoth, esmaga eles senhor, aniquila eles, destrói, nós declaramos, a derrota deles, agora, e a vida financeira, do teu filho, e da tua filha, prosperando, nós declaramos meu pai, que esse nível de bênção, se estabeleça no ministério, com muita unção, com crescimento, na igreja, do teu filho, e da tua filha, na vida do obreiro, da obreira, do pastor, da pastora, dessa pessoa meu pai, que desenvolve, a obra do senhor, aqui na terra, honra esse povo pai, levanta esses ministérios, meu pai, libera da unção, do avivamento, de sabedoria, de entendimento, de revelação, de discernimento espiritual, meu pai, dá capacidade a eles, meu pai, dá armaduras, ferramentas de glória, meu pai, para que essas pessoas, experimente, meu pai, níveis maiores, e mais intensos, do teu poder senhor, nós declaramos meu pai, que nesse altar, é o altar, que o senhor responde, com cura, é o altar, que o senhor, restaura a vida amorosa, é o altar meu pai, que o senhor prospera, é o altar pai, que o senhor, libera a unção, e salva a família, e resgata o perdido, meu pai, nós declaramos, nesse altar senhor, a resposta, do senhor, meu pai, para cada um, desses pedidos, meu pai, para cada um, desses projetos, meu pai, que estão aqui, sendo apresentado, pelo teu filho, a tua filha, meu pai, e eu sei, que muitas coisas, que eu não falei, nessa oração, o teu filho, a tua filha, está especificando, ouça aí pai, o som, que sai dos lábios, o desejo, que há do coração, dessa pessoa, meu pai, e faz com que, esse milagre, se materialize, e faz com que, essa benção senhor, seja liberada senhor, nós cremos, meu pai, no agir do senhor, e operando o senhor, ninguém pode impedir, meu pai, nós declaramos, meu pai, a benção, e a resposta, nesse altar senhor, honra o teu filho, a tua filha, e o abençoe, a abençoe, em nome do senhor, Jesus, e glória, a Deus, pega a sua garrafa com água, o seu copo com água, para a gente orar, a minha está aqui, tá, pega aí ó, eu sei que Deus, vai fazer grandes milagres, e está fazendo né, estamos aqui nesse monte, para determinar, o milagre do senhor, diga assim comigo, senhor Jesus, está aqui, essa água, que após essa oração, serão as águas, que correm, do trono, de Deus, como Ezequiel, no capítulo, 47, profetizou, águas que curam, águas que limpam, águas que purificam, águas que saram, são essas águas senhor, nós profetizamos, neste momento, que o toque de glória, o senhor dá, e agora, todo o mal, vai ter que sair, vai ter que ir embora, senhor, ao beber, ou der, para alguém beber, o resultado, será o mesmo, feitiçaria, macumbaria, voodoo, maldição, pecados, tudo isso, vai morrer, vai acabar, vai ser destruído, porque eu creio, no poder da oração, e no poder, que o senhor, libera, quando nós oramos, senhor, as doenças, as enfermidades, quando eu beber, essas águas, vão passar, dentro do organismo, e limpar, tirar, a doença, e a enfermidade, ela vai desaparecer, e como nós estamos, falando de algo, que também é espiritual, vai entrar, na dimensão da alma, e do espírito, e limpar, remover, os maus sentimentos, os desejos, pecaminosos, vai tirar, os pensamentos, malignos, e vai trazer, paz, para a alma, alegria, bem-estar, senhor, profetizamos, agora, que essas águas, estão consagradas, a Jeová, Shabaoth, o senhor, dos exércitos, e quando, bebermos, ele vai vir com ira, com fúria, contra os meus inimigos, que são espirituais, e todo o mal, vai embora, em nome de Jesus, amém, e amém, beba, toma, e receba o seu milagre, em nome de Jesus, está bom, está bom, Senhor, move as águas, pai, dentro desse homem, dessa mulher, curando, libertando, sarando, restaurando, e trazendo, para a vida do teu filho, e para a vida da tua filha, o milagre, a cura, e o que tiver, na vida amorosa, financeira, na família, de feitiçaria, de bruxaria, que essas águas, se movam, dentro dessa pessoa, ânsia de vômito, joga fora a feitiçaria, a bruxaria, vomita, sai através, todo esse lixo espiritual, sai através da urina, das fezes, saia, da vida dessa pessoa, todo o mal, em nome de Jesus, sai, sai, e sai, em nome de Jesus, amém, então agora, vamos voltar lá para o altar, e finalizar o vídeo, amém meu irmão, marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like aí, tá bom, e agora vocês vão ficar então, com aquela vinheta, para quem quiser contribuir, fazer, uma oferta voluntária, ou o voto da campanha, o sacrifício da campanha, fique à vontade, deixa Deus te abençoar, para que você receba mais e mais dele, quanto mais você vai abençoando, ele vai também te abençoar, tá bom, então, até a próxima semana, aqui no monte, né, que nós estamos fazendo a oração no altar, toda semana que eu venho gravar aqui, Parnassá, eu já gravo uma oração aqui também, tá bom, eu estou vendo, se eu pego uma leva, para fazer os últimos dias, da campanha do altar, da oração, para fazer assim, uns cinco, seis, por aí, uns seis vídeos, pelo menos, todos aqui no altar, ou seja, os últimos vídeos, serem aqui no altar, no monte, então, ora para que Deus dê, condições para nós, né, para que a gente dê, para que dê tudo certo, tempo, tenha chuva, tem, né, mas amém, nós vamos fazer o nosso melhor, porque o nosso melhor, é que vai mostrar para Deus, a nossa vontade, tá bom, que Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, e amanhã, no altar de oração, nós estamos aqui novamente, no monte, semana que vem, tá bom, Deus abençoe. Seja você também, um mantenedor, deste ministério, deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé, nas contas bancárias, Caixa Econômica Federal, Conta Corrente, ou Poupança, Agência 1009, Conta 36760, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre, ou então, Caixa Econômica Federal, Agência 1009, Conta Poupança, 73442, Dígito 3, Operação 013, no Banco do Brasil, Agência, 3656, Dígito 0, Conta Corrente, 30384, Dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre, Banco Bradesco, Agência, 3345, Conta Corrente, 16390, Dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre, temos também, o Paypal, e-mail, pastoreliseulustosa, arroba gmail.com, e você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Wester Union e o Monegram, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre, não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código, através do WhatsApp, 62-98610-2866, desde já obrigado, Deus te abençoe e te prospere. Tchau. 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 Tchau.